Se não fosse você Quando agiu, agiu Ninguém suportou Só você me encomendou Quando o tempo parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Quando agiu, agiu Ninguém suportou Só você me encomendou Quando o tempo parou E a água baixou Eu tive a certeza do seu amor Vamos girar, senhor Vamos girar, senhor Só você ficou Vamos aguardar O amor Nada abaixou Que eu tiver certeza do seu amor